Vem zambar Se você quiser ser balanço Só pra mim vai gostar Sentir que meu amor é do samba tão puro Vem zambar, meu zambar, vem Eu só me morro, vem Olha, não é bom sofrer Eu só me dança pra valer Vem zambar Vem zambar E se você quiser ser balanço Só pra mim vai gostar Sentir que meu amor é do samba tão puro Vem zambar, meu zambar, vem Eu só me morro, vem Olha, não é bom sofrer Eu só me dança pra valer Vem zambar 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 A CIDADE NO BRASIL